As pessoas gostam de se sentir importantes, e o que faz as pessoas importantes? Quando elas começam a fazer parte do mundo, quando elas começam a ser cooperadores, quando elas começam a ajudar outras pessoas, quando elas percebem que são úteis, quando elas percebem que são amigáveis, amigas. Quer ver sua vida começar muito bem, já de manhã? Ajuda a empurrar um carro no posto que está interessado, desde que seja o seu, claro. Mas se der a sorte de um carro funcionar, você vai passar o dia inteiro lembrando, ó, ajuda aí com uma doação. Se na sociedade não tem hábito do pessoal parar na faixa do TNS, ele para na faixa do TNS. Lembra que você faz o risco de bater atrás disso aí? Se isso não acontecesse, se sentiu melhor. É por esse motivo que a caridade faz melhor para aquele que doa do que para aquele que recebe. Porque aquele que doa tem a certeza justamente que jamais sabe faltar, e aquele que recebe tem a certeza que nunca vai ter. Então a parte bacana é a gente fazer essa reflexão, por quê? Porque todos nós gostamos de ser reconhecidos, todos nós de uma forma gostamos de nos sentir protetores, é por esse motivo que o WhatsApp dá tão certo, é por esse motivo que o Facebook dá tão certo, é por esse motivo que o Instagram dá tão certo, é por esse motivo que o Instagram dá tão certo, é por esse que esse mundo virtual das oportunidades, mostrar que ali você é uma pessoa importante dá tão certo. Você chegou de manhã, tem uma foto do sol, o dia inteiro do sol, tá vendo? Previsão do tempo, já falou a semana inteira, qualquer pessoa olhar para cima sabe que ali tem o sol. Ainda você foca o negócio dele. E por que você foca? Porque é você que está falando do sol. E além daquele momento você vira um refém da sua necessidade e importância, fiscalizando aqueles que te dão uma provação, isso é importante. E por que você vira um refém da necessidade e importância? Porque na importância de ser importante, você começa a fazer com que outras pessoas também se sintam importantes, tem que curtir para eu ser curtido. E é uma desgraça quando alguém compartilha algo seu. Porque automaticamente você se vê na obrigação de ter que compartilhar o dele também. E aí você vai começar com coisas incríveis. Vai começar com coisas que você fala, mas por que fazem isso? Como isso? Já viu? Tá quieto, tá aí? Você faz isso bater 50 milhões de visualizações E olha a preocupação de ser reconhecido Nenhuma Quem filmou deve ter sido alguém Filmou com a luz, conta Ninguém sabe quem é Tá de capacete Mas a vida dessa família é boa E por quê? Porque milionário não é mais quem tem dinheiro Milionário é quem tem seguidores Se conseguiram criar algo Pra chamar a atenção de 40 milhões de pessoas Se sentiram importantes e tenham certeza Jamais vai ser igual a vida dessa família Porque a criatividade foi simulada Pela capacidade de poder fazer algo Mais, 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 mais